Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H1-Z1 Galera, dessa vez eu tô dando continuidade no servidor Another Day que eu tava no servidor junto com os outros BRs Cara, e a cidade tava deserta, a cidade tava fantasma Eu parei aqui, deixei meu boneco parado aqui E eu vou até tirar a bota agora pra não fazer todo barulho E vou andar em frente por aqui, cara, eu tô com uma 12, eu tô com uma sniper Tô com um equipamento bom E eu espero que tenha mais munição por aqui Vou dar uma olhada na cidade, galera, vou ver se eu acho alguma... algum player pra treta, né? Tretar sempre bom, sempre bem-vindo Cara, onde que eu tô agora? Ah, tô na parte inicial da cidade, ok Vou fazer o seguinte, eu vou subir nesses prédios aqui, que tem aqui na esquerda E, opa, cara, eu achei que era player Player Vamos em frente Vou subir aqui no prédio Ali tem um player, ali É player? É player É zumbi que vai entrar atrás de player É zumbi que vai entrar atrás de player? Deve ser, pode ser Só pode ser É, é player Lá na PQP É player Lá atrás, ó É um só Meu Deus, o cara nem viu de onde veio o tiro, cara Só tomou um na cabeça Coitado, velho Tado porra não, velho Como você tem loot Já morri tanto assim pra gringo, cara Olha essa faquinha aqui, que maneiro Aquilo ali é player? Ah, é Ó, ó, tiro, tiro Porra, tava pelada O player tava pelado, cara Que droga Mas tudo bem Isso aqui tá correndo pra caralho, hein Maratonista Porra, não tinha nada Caralho Peraí, deixa eu ir pra cá Hector, Hector, Hector Não Hacker, Sniper Caralho Caralho, peraí O cara tá me chamando de Hacking Não é, agora é sério Peraí, eu tenho Sniper Ah, tem Sniper Sniper não, tem Arca e Flash Esse zumbi tá me enchendo Você tá me perturbando Vem, zumbi, vem Caralho, que lê é player É player, tá atirando Tá atirando Ui, errou o tiro Caralho Filha da puta Peraí Deixa eu subir na montanha aqui Deixa eu subir essa porra aqui Que eu não quero dar mole Tem vários players ali Ai, acertou Filha da puta Acertou o tiro Cara, tô sem severo bleeding aqui Deixa eu curar essa porra logo aqui Filha da puta, velho Peraí que eu tô sem medkit Deixa eu curar aqui Os caras passaram do meu lado Não me viram, cara Deixa eu recuperar essa vida aqui Os caras não me viram Deixa eu voltar pra cá É, filha da puta Enganei vocês Caralho, enganei os gringos, velho Porra Caralho, eu tenho que parar Esse sangramento Não vou trocar tiro com eles Enquanto não a gente Sancar esse sangramento, cara Do contrário Que tava ontem Hoje tavam enfrentado Pra cacete Cranberry Puta que pariu Não tinha nada Em Cranberry Hoje tem um monte de gente Matei um gringo Na estrada Agora tem dois Atrás de mim Bom, vamos ver Os caras passaram pra lá direto Cara, eles foram na fome Deixa eu voltar lá Pro loot Do meu Do meu Do meu gringo Nunca matei Cara, tem muito zumbi aqui Muito zumbi Faz zumbi, sai Não atrapalha agora não Agora hora de ação Hora de ação Hora da aventura Deixa eu curar mais essa vida aqui Craftar logo essas bandagens aqui E botar a bota, cara Porque a bota faz você correr Mais rápido Isso já foi confirmado Já Caralho 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 Espinho pra cacete Aqui nessa merda Caralho Só pra me fuder, né Só pra pegar Só pra acabar com a minha vida Mais rápido aqui Cacete Deixa eu comer também Essa porra Recuperar o sangue aqui Tem que achar mais bandagem, cara Tem que achar mais bandagem aqui Bom, enfim Paciência Ó Carro aqui Cara, tá cheio de player nessa porra Ali, 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 ali Ai, caralho Filha da puta Vem então, vem Ah, merda Porra Ah, caralho Como é que eles voltaram ali Eles tão de carro? São os mesmos de carro? São outros? É um clã? É um grupo? Tem muita base aqui Em Cromberry Que merda, cara Pô, mas tentamos, cara Tentamos Matamos um gringo Pelo menos Um gringuinho Cara, será que vale a pena Ficar por aqui? Não sei, cara Não sei mesmo Se for melhor Vou dar respawn em algum lugar melhor Deixa eu ver se tem algum lugar Interessante aqui Peraí Tem alguma coisa boa aqui Nada Não tem nada nessa porra Nada nessa porra Bom Vou dar respawn Depois está no lugar mais interessante, cara Aqui eu não gosto muito de ficar nessa parte de cima do mapa Você viu que gringo? Filha da puta Cara, eu consegui Me esconder deles, cara Só que eu vi barulho de carro ali depois Eu tive que encarar, cara Os caras ali Não tinha jeito Nasci em oito Nasci perto da igreja do Jesus Vamos pra igreja do Jesus Já que eu estou aqui, cara Deixa eu preparar um arco e flecha aqui pra treta Porra, que merda, cara O cara conseguiu me matar ainda, hein Safado Fazer um arco e flechazinho aqui Galera, eu consegui abrir uma Uma sacola, aquele mystery bag do Battle Royale Eu ganhei essa camisa camuflada verde Achei muito irada Olha Irada Ok Vou preparar aqui a A minha O meu arco As flechas E vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Cara, olha Eu estou gostando muito de servidor do Nether Day, cara Tipo, ele Ele está sendo o servidor mais Que está mais bombando, né? Ele sempre bombou junto com o Abomination Mas, cara, eu não sei dizer qual que é o melhor Se é o Abomination ou se é o Under Day Eu ainda prefiro o Abomination O Abomination, tipo A treta é 24 horas por dia Você nasce em algum lugar vai em contra-play Isso é certo Aqui também Aqui também está assim agora Mas não tanto quanto Eu acho que aqui é até mais justo o PVP Se bem que já está ficando tão bombado de casa O Under Day, cara Que acaba ficando meio que... Vamos dizer assim Para pessoas que são andarilhas Que nem eu Que andam pelos treinos sozinho Acaba ficando meio... Não posso dizer, cara Injusto, né? Porque os caras estão com muita arma Mas tudo bem, cara O que importa é a diversão Tem um loot aqui já Vai ser alguma coisa nessa porra Pior que tem Pior que tem coisa aqui Olha, cara Capacete Budax Isso Uma faca Pano Metal bracket Não quero Comida também Não quero agora Ok Tá legal Tá legal Fazer umas flashs aqui Enquanto isso Porque aqui na igreja Olha quanta base tem, cara Isso chega a ser absurdo O número de base Que tem nos servidores lotados Eu acho Ainda acho Que eles poderiam limitar O número de base Certo Tipo Só pode fazer base Quem tem grupo Não sei Tô dando uma ideia Tipo Grupos De três players ou mais Pode fazer base E aí Você limita bastante O número de De casa Então tipo Só pode fazer uma casa Por grupo Entendeu Mais ou menos Não sei Uma ideia Qualquer Ver se tem alguém aqui Ninguém aqui Ver se tem arma Aqui em cima Nessa igreja Geralmente Tem arma Opa O que é isso? O que é isso aqui? Ah Nem porra nenhuma É o chão Às vezes tem itens Aqui no chão Da igreja Olha a faca Pro Pro reto Opa Caralho Você viu que eu tô mentindo Tô mentando Galera Hacker Olha Cara Eu morri Pro hacker Dark flecha Lá da puta Que pariu Você viu que eu mostrou ele Meu Deus Não Isso tá ridículo Que ridículo Cara O cara me matou Da puta que pariu Nada floresta Mostrou ele onde me matou Caralho Gente Tá 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 Foda Tá Foda Esse Esses hackers Estão Fudendo A porra toda Chega a ser ridículo Cara Lá da puta que pariu Eu consegui matar daqui Enfim Nasci em J4 Que é perto de Rancho do Takito Onde eu tava Galera Ah Não tava em Cromwell Na verdade Ah Não sei pra onde eu vou agora Deixa eu ver se eu Tem alguma coisa aqui Pra frente Tem uma casinha ali Vamos naquela casinha ali Ver se eu encontro alguma coisa Deixa eu fazer logo O arco e flecha Nunca se sabe Mas você viu Como é que tá cheio de hack Cara Enquanto eu faço Essa porra de arco e flecha Aqui Eu vou até fazer um Um Pegar um cafezinho Pra mim aqui Caralho É esse hack Foi ridículo Cara Reportei Não sei se adianta Muita coisa Mas reportei Safado Cara Que safado Pô Matou ridiculamente Dentro da igreja O cara conseguiu Atirar com arco e flecha Esse aí É o fodão Do H11 Ah Que fodão Filho da puta Ah Safado Cara Bom Enquanto isso Deixa eu fazer um É um coffee Coffee break Porque Cara Pra superar esses hacks Tem que ser um café Tá quente pra caralho Ok Ok Vamos pra cima Que filha da mãe Cara Ai ai Assim Eles tão fazendo um trabalho Enorme De ter que tirar Esses hackers Mas a comunidade de hackers No H11 Tá grande Tipo Eu não conheço Mas tem vários sites Tem muita gente Que é banida Tipo Tem muita gente Reclamando nos sociais Mas tem muita gente Tendo banida Ao mesmo tempo Eu acho que tá Tendo equilíbrio Certo Não tá no descontrole Mas tá no controle total Acho que eles tem que Equilibrar isso aí Mas acho que todo jogo Tem isso né cara O Desi tinha Mas enfim Vem safado Toma Que que a gente É um boné Um boné Olá Original physics Tô de 12 BR BR Olá Mano Deve ser meu amigo Deve ser meu amigo O que que ele Que filho da puta Ele não me matou Ele passou por mim Mas não me matou Foda-se 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 Agora eu vou fazer mais madeira Pega isso aqui Mais madeira não, mais flecha Ó, tiro, tiro na rua, hein Tiro na rua, de 12 Fudeu Deixa eu ver Ó, ó Tá ali, tá ali, tá ali Deixa eu dar um tiro nele de arco e flecha aqui, cara Será que vai? Ó, ó, ó Ele me viu Porra, não acerta, caralho Vai embora, gringo Filho da puta Ele tá com medo de um arco e flecha, é isso mesmo? O cara tá com medo de um arco e flecha, cara Eu errei o tiro ali Porra Cadê esse puto? Vai embora, teu merda Ele tá, ele tá marcando a região aqui Ele tá marcando a região Já saquei Tem muita munição aqui, só não tem, só não tem arma Se eu peço uma pistolinha, olha aqui, cara Quanta munição de 3080 Uma faca aqui Deixa eu pegar essa faca Espero que o cara não venha atrás de mim Olha, mais munição, cara 9mm Eu tenho que achar uma arma, cara Eu tenho que achar uma arma Não posso ficar sem arma agora Que eu tô cheio de Cheio de munição Nada aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui no canto Cara, o armário dentro do armário Olha que bizarro Ó, o cara tava por aqui Ó, mais um banido, viu? Talvez seja o cara que matou Não sei se foi o cara que matou Mas que... Eles tão pegando, tá ligado? Eles tão... Eles tão pegando a galera Que tá hackeando Isso é bom, isso é bom Isso é bom Vamos ver se tem alguma coisa aqui Cara, tu viu que um matou o outro ali E saiu correndo Eu não sei se foi no loot do cara que ele matou Deixa eu tentar pegar o loot do cara que ele matou Pra ver se sobrou alguma coisa ainda Ver se ele tá na região Cadê o loot do cara? Não tem loot Não tem loot Não tem loot Sumiu Bom Deixa eu olhar por aqui Tá, rapazia Pegar uma comida Porra, esse coelho me assustou, caralho Achei que era Esse espaço de coelho Nossa, que passada forte do coelho Aqui embaixo já vi Já vi que não tem nada Já vasculhou tudo Tinha a impressão que eu tava vindo um passo Ah, ali tem mais munição Aqui Desculpe pelo Porque Tô com vontade de fazer Isso aqui é bala de 308 De sniper Bala de 380 Mas, cara Eu tô com muita Muita munição Agora tem que ir pra aquelas casas ali do lado Pra ver se eu encontro Alguma arma, né? Será que eu só bota vermelha? Botar isso aqui Opa Tinha Impressão minha Ou ouvi Barulho de arco e flecha Cara, tá com muita bala aqui Muita bala nessa casa Muita bala É major Bom, deixa eu meter o pé daqui Já deu o que eu tinha que dar Só não vi o trailer aí, né, galera? Só não vi esse trailer Se ele tá com Com arma aqui Geralmente o trailer Dropa a arma também, né? Não, não tá Foi vasculhado Esse aqui com certeza Mais munição aqui Cara, agora eu entendo Porque tem tanta gente Que para Para O carro Vem aqui Pra poder Lutear, cara Aqui tem muito item bom Muita munição Quer dizer Item bom não Munição, né? Mas com munição Você consegue Fazer mais bala, né? Deixa eu ver Esse mercado aqui Ah, por isso tem base Pra cacete aqui Tem mercado Tem a casa aqui do lado Eu tinha esquecido Eu tinha sacado É o barulho de porta Boa impressão minha Talvez seja impressão minha Bom Eu tô com essa bota Que faz barulho pra caralho Mas corre mais rápido Então Vamos tentar ver No que vai dar, cara Capacete Ok, capacete ok Capacete ok Alright, alright, alright Galera Bom, galera O vídeo tá ficando um pouco longo Eu vou ficar por aqui Vocês viram que eu Matei um Um gringo no começo Morri pra dois caras Fui caçado pra um grupo de três Morri pra hacker Tá fico de tudo nessa porra E agora, cara Quase matei um outro dele de 12 E agora eu tô me equipando Pra Opa Segui Em frente Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera Não deixem de curtir Compartilhar Se possível, favoritar E se inscrevam no canal Pra continuar acompanhando a série de H111 E outros jogos Que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Aqui, meu mulher Aqui Ei Ei Caralho Puta que pariu Calma aí Tá de 12 Tá de 12, filho da puta Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás comigo Nossa Filha da puta Tá aqui na delegacia Na delegacia Toma cuidado Tá na delegacia Ele deu o tiro e entrou Eu acho que deu o tiro e entrou com a delegacia Vamos secar a delegacia Vamos secar a delegacia Pra ele não fugir Vamos secar a delegacia Vamos pegar esse puto Onde? Que ele tá? Aqui A delegacia Vou pegar esse puto Aqui atrás da delegacia Aqui atrás Pula 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 Ele tá aqui atrás Olha aqui Vem cá Vem, vem 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 Oh Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah Caralho Nossa Matou